Olá galera, eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal e hoje galera, eu tô aqui com vocês Pra apresentar meu álbum galera, aqui meu álbum, tem umas 6 páginas galera, completas, assim ó Então se você gosta mais desse vídeo, eu sei que a parte 2, se eu completar mais páginas Já vai destino o like, se inscreve no canal e ative o sininho de novo pra não perder nenhum vídeo galera Então bora começar Essa é a primeira página, tá completa aqui ó, tá completa, ó, aqui ó, a marca da FIFA, a taça da copa, o mascote Aqui ó, galera, uma das mais bonitas pra mim é ela, ó, a da FIFA, ó, que muita gente não tem Ó, mas vamos, agora, ó, aqui, ai rapidinho, aqui ó, os estádios completos, ó, os estádios, os únicos que faltaram Foi esses dois, aqui ó, agora vamos Ó, tenho duas legs galera, do Christian, é, Eric, eu não sei se foi esses nomes, e o Luca Modric Ó, a do Catar não completei, mas tô quase completando, faltando as duas Ó, do Equador, faltando muito, é, eu tenho um pouco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 figurinhas galera Ó, sendo legal, completei, completíssimo E galera, vê se não parece Galera, vem aqui, vê se não parece o Vinícius Júnior Se você tiver galera, vai lá e compara com o Vinícius Júnior Ó, vamos pro prato de Holanda, faltando só um Ó, Inglaterra, Flamengo, tá faltando um pouco, 1, 2, 3, 4, 5, 5 figurinhas Ó, Irã, é, 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 faltando 5 figurinhas Tá faltando pouca galera Ó, Estados Unidos, 1 figurinha Ó, país de galho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 figurinhas Ó, e, é, Argentina galera É, 1, 2, 3 figurinhas pra gente completar Argentina Ó, Arábia Saudita, completíssima Aqui ó México, quase completo, faltando 5 figurinhas É, ele foi, ó, Polônia 3 figurinhas pra completar Ó, também, França Ó, 3 figurinhas Tem o Ebapê É sério, eu consegui em França Consegui o Pogba hoje galera Olha aqui, eu consegui o Pogba hoje O Pogba aqui tava calvo, né Ó, vamos também agora pra Austrália Faltando uma figurinha pra completar Ó, Dinamarca É, essa aí, essa aí Daí aqui Ó Ó, Tunísia Falta uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove figurinhas Tunísia aqui, falta mais pra mim Vou contratar Ó Galera, é, essa é a Espanha Falta, olha, essas figurinhas aqui, ó Falta porra galera Que não vai ser consultado Ó Vamos pra Costa Rica Costa Rica, ó Keyless Nevas É um grande goleiro, galera Quem não sabe, ó Ó Faltando seis figurinhas Pra ser completado Aqui, ó E Holanda Também, ó Faltando quatro figurinhas Holanda, galera Tem quatro É, falta uma cópia pra ela chegar na nossa Né Que a nossa aqui O Brasil que tem mais cópia Japão Falta Cinco figurinhas Galera Ó Né Que eu também tô quase completando Faltando Cinco figurinhas Também Ó Canadá É, quase completando Faltando cinco figurinhas O máximo tá faltando cinco, galera Ó Marrocos Faltando uma figurinha Que é a catorze, galera A catorze Ó Croácia Faltando uma figurinha Pra ser completa, galera Uma figurinha A dezesseis da Croácia Agora aí vamos pro Brasil Completíssimo O Brasil O Brasil completíssimo Pra não falar que é mentira Aqui, ó Neymar Júnior Ó Neymar Júnior Ó Vou mostrar de longe aqui, ó Olha isso, galera Completo As últimas figurinhas Que eu consegui hoje, galera Foi Ederson Aqui, ó Ederson A mostra aí de perto Ederson E também Neymar Júnior Agora, galera Vamos Depois disso Eu completei só mais uma página Mas não a de seleção Ó Ó Sérvia Oito figurinhas Suíça Galera Sete figurinhas Camarões Ó Cinco figurinhas Pra ser completado Ó É Portugal, galera Falta Quatro figurinhas Pra ser completado Também tem o Cristiano Ronaldo Ó Agora a Gana Falta Sete figurinhas Galera É Uruguai É Falta É Que tem Falta Cinco figurinhas Pra ser completado Tem o Suárez Ó Aqui o Suárez Suárez Arrascaeta Ó Arrascaeta E também Tá faltando Só o Cavani Galera Pra Ó Agora Coreia do Sul Falta Seis figurinhas Galera Seis figurinhas Pra ser completado Agora, galera A única que foi completada É essa O meio é completado Né, galera Ó Assim tá Completo Seis páginas Completas Galera No meu álbum Até agora Ó A da Coca Rapidinho A da Coca Tá assim, galera Desse jeito Vou cantar Desse jeito Então, galera Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo Galera Do Amor Tá no meu álbum Se vocês quiserem Parte 2 Vai deixando Nos comentários Aqui embaixo Deixe o like Se inscreve no canal E ative o sininho De novo Que é só pra fazer o vídeo Tchau Galera É Olha essa Meus abonidos Do Botafogo Se você quiser comprar É só ir no canal Do Fala Glorioso Tchau Fui Tchau